Vamos embora, porque ainda tem alguns Totti que eu quero testar. Vini Júnior é um deles. E também quero fazer algumas combinações malucas, como por exemplo, pegar o Messi Totti e a Itana Totti. E as duas fotinhos desses jogadores, eles estão segurando a bola de ouro. Então assim, eu quero muito esses jogadores. E também juntar Messi e Cristiano Ronaldo. Enfim, tem muita coisa pra explorar ainda com os Totti. Vamos começar aqui com o Salah e vamos ver se a gente tem sorte também, né? Vamos ver, as Donniei andou mexendo aqui no esquema. Ou essa tática também não é boa. Peguei 4-4-2, que geralmente eu não escolho. Então eu decidi ir com ela pra ver se ela ajuda. Temos a Kera, a Kera tem Totti, se eu não me engano. Eu vou pegar o N com o C aqui. E rapaziada, o seu like é importante. Se você não viu o vídeo que eu postei mais cedo no desafio, dá uma olhadinha. Ou ele vai sair depois. E também dá uma olhadinha no outro vídeo que eu postei esses dias aí de desafio. Vou deixar o card aqui. Vamos de Rodri, então, de gelo. O Rodri tem Totti, mas a cartinha de gelo dele é muito boa. E agora eu vou pegar... Ah, não, eu vou gastar a Itana Bonamate agora. Eu quero a cartinha dela segurando a bola de ouro pra depois vir o Messi também. Então eu vou pegar aqui o Pedro. A Itana é muito brava, mano. Totti dela é surreal. Pelo lado esquerdo, a gente vai pegar o Williams. Ah, o Williams, na verdade. Vamos pra zaga. Por enquanto, zerado de Totti. Seguimos aqui. Vamos pegar essa zagueira aqui, velho. Mas Totti que é bom nada e nem Aiko, hein? Rapaz. Apareceu o primeiro Totti. A primeira Totti. A Bright. Que cartinha boa, né, mano? Zagueirinha brabíssima. Defesa alta ali, a dedicação. Ela tem aqui, ó. Defesa 94 e físico 96. E o Playstyle Plus dela é xerife. E qual é o outro? Disputa aérea. Baita zagueira. Já na direita, vamos com o Laudra. Vai ser... Ou vamos de Araújo. Peraí. Traz o Araújo pra cá. Faz aquele esquema da zaga. Faz aquele esquema da zaga, tá? Porque sempre aparece lateral direito no banco de reserva. Vamos lá. Lateral esquerdo. Temos agora Lawrence ou Robertson. Vamos de Lawrence. Caramba, peguei errada de novo. Esse controle sempre me... Que droga, velho. Não acredito, mano. Perdi a Lawrence. Baita zagueira lateral. Caramba, moleque. Nossa. Tá, vamos continuar aqui. Vai. Vai que o banco de reserva me salva, hein? Pelo amor de Deus. Que caiva, moleque. Ó, lateral direito já deu bom. Falta o esquerdo agora. Já era pra ter fechado a linha defensiva se eu não tivesse apertado. Falta o lado errado aqui porque o controle me trollou. Esse controle aqui, vou te contar. Sou obrigado a comprar outro. Ó, pior é que deu ruim agora, hein? Vou pegar esse lateral esquerdo aqui, velho. Mas, poxa, deu ruim, hein? Vamos lá. Vamos confiar na meiuca ali agora, então. Por enquanto, descartável aqui. Pegar essa jogadora. Seguimos. Depol. Depol interessante, né? Depol interessante. Tem o Churan também aqui, velho. Eu não sei quem eu escolho aqui, na real. Vou pegar o Depol, né? É o guarda-costas do Messi. Então, se o Messi aparecer, o Messi vai ter o seu guarda-costas. Boa. Temos aqui um Icon Totti. Já trouxe pro time. Até aparecer o Messi ali, vocês viram, mas queremos o Messi Totti. Quero o Vini Jr. Totti na real, manos. O Zébio Rashford. Hum... Tudo bem que eu tenho o Salah. Deixa eu ver se ele joga em outra posição também. Pô, ele joga nas duas pontas, hein? Porque ele não faz o meio campo esquerdo, né? Ele faz o meio campo direito. E agora? Mano, difícil, velho. Vou pegar o El Zébio, vai. Deixa eu ver se o N. Kunku faz outra posição. Faz meio que o campo ofensivo esse. Ah, mas vamos de El Zébio aqui na frente. Até o entrosamento melhora. Sem Totti ainda aqui no banco, hein? Sem Totti. Zerado. Só o Frimpong que apareceu. 4-4-2 por enquanto. Não está... Uh! Messi apareceu, moleque. Meu Deus do céu. Temos o Messinho. Temos o Messinho aqui. Deixa eu botar ele lá na frente. Caramba, olha o entrosamento, mano. O entrosamento vai dar um treco. Vai falar assim, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas depois a gente troca aí, vai. Se aparecer a Itana Bomate agora, eu vou ficar muito feliz. Tá? Tipo assim, vou ficar muito feliz, mano. E que vem ela, vai. Traz ela, Totti, Doni. Félix. Caramba, mano. Não vai trazer ela não pra gente. Pior que eu gostei do time. Eu gostei, mas vou montar outro. Vamos para a segunda tentativa aqui, velho. Já começou com o Cruyffzinho legalzinho, hein? Cruyffzinho legalzinho. Ele já ocupou ali o meio campo ofensivo. Pelé, 96. Temos um bom futuro aqui. E traz o Mbappé, Totti. Aí eu não reclamo. Nossa Senhora, né? É melhor não pedir nada, porque aí, quando pede, o que acontece? Ah, beleza. A gente tem ali o Messi, o Pelé e o Cruyff. Não sei porque eu tô com o Messi na cabeça ainda. Agora eu vou pegar o Bernardo Silva. Aí, Doni. Totti, 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 Totti. Vi errar. Icon Totti, esse sim. Esse é brabo. Então, primeiro, Totti. Já apareceu. Claro, Icon Totti, mas não deixa de ser um Totti. E no meio campo direito, vamos de Kudos. Temos três jogadores bem interessantes. O resto não tá tão legal, não. Ó, meio esquerdo aqui também tá lixo. Beleza, agora a zaga tem que ser daquele jeito. Traz a Bright pra gente. Começou bem. Fernando Hierro e Rudger. Eu vou pegar aqui o Fernando Hierro. Por que não um Van Dijk, Totti, né? Um Rubem Dias. Totti, Rubem Dias. Acho que eu não tirei Totti ainda, mano. Ele aparece sempre. Vou enfrentar times, sempre tem o Rubem Dias. Mas pra mim ele não aparece. Vamos de Mavropanos. Mavropanos. Isso mesmo. E pra fechar nossa zaga titular por enquanto. Sérgio Ramos é bom. Essa cartinha dele é boa. Pegando fogo. E no gol. Opa, mais um Icon Totti. Veio o Ederson também, que é Totti, né? Uma menção honrosa. Mas vamos de Peter Cech. Essa Totti aqui é a subestimada, tá? Por enquanto ela tá muito bem. Vem o Steroy. Vem o Steroy. Vem pra cá. Fica aí no banquinho. Vamos ver. Preciso de zagueiro, gente. Preciso de um zagueiro pelo menos ali, ó. Melhor que aquele 84. O Mavropanos. Isso, Donnie. Renard. Brabíssima. Rapaz, que carta, hein? O trozamento chorou, mas... Aqui a gente ganhou um upgrade muito bom. Baita jogadora. Playstyle Plus dela de antecipação e disputa aérea. Cara, a zaga fechou. Agora é pra ocupar com os pontas e o atacante. E depois o meio campo central. Depois que o Bernardo Silva até que é ok, né? Não é tão ruim assim. Hum... Aqui foi péssimo. Ah, na verdade, assim. O Bernardo Silva é um baita jogador, gente. Tô falando aqui de cartinhas, porque a gente tem cartinhas muito apelonas já no momento atual do IFC. Opa, opa, opa. E com o Totti. De novo ele. O Zola da galera. O Zolinha. Tem o Teves também. Essa cartinha do Teves é muito braba, mano. É muito braba, velho. Mas aí, vai com o Totti, né? Sempre brilha meu coração. A gente pode fazer isso. O Pelé faz meio que ofensivo. Faz. Fechou aqui o ataque, hein? Apareceu um ponta direita ali, um rabiscante. O Zébio, sempre ele. Mas eu preciso de um ponta direita rabiscante. E um ponto esquerda também. Hum... Deixa eu ver. Faz outra posição, filho? Não. Será que eu vou de Claudê Mauricê? O Roberto Firmino também, né? Mertens. Cara, aqui... Vamos pegar... Mano, eu não vou usar ninguém. Eu vou pegar o melhor mesmo. Seguimos. Uh, o Rashford vai ajudar lá no meio campo direito. E o Rivaldo também, velho. Joga no meio campo esquerdo. Poderia aparecer o Rashford depois do Rivaldo. Então vamos pegar o Rashford. E aí ele entra aqui. Aí, Cantona. Lizar azul faz no meio campo esquerdo. Não faz, mano. Que pena, mano. Que pena, Cantona só faz o ataque, né? Estou muito bem servido no ataque. No gol... Cara, o Garnasch. Vou pegar ele. Ele pelo menos é mais rápido que esse jogador do livro. Eu acredito eu. Deixa eu ver. Ele é bem mais rápido. Então vamos com ele, vai. Ainda está faltando o meio campo central, né? A gente está ali com o Bernardinho Silva. Mas agora não vai aparecer, mano. Não vai aparecer. Sem meio campo central. Só deu 91 de classificação. A gente vai para o jogo assim. Bernardo Silva vai ter que aguentar a bronca aí. A gente já conseguiu o máximo de entrosamento. Mano, o time está muito bom, tá? Pelé mais vários Aikon Tote. Está excelente esse time aqui. Eu não descarto por nada. O cara está com o Pelé também, filho. O Rashford como vem já roubando aqui, velho. É, Garnasch. Precisamos da sua velocidade, cara. Vai ajudar. Oh, parceiro no meio. Viajei. Oh, o Vieira, mano. Está jogando que pelada, cara. Está louco. O Vieira está dispincente demais. O time trocou bem passe agora. Boa, boa, boa. Foi bem o time. Rashford agora se emocionou. O que é isso? Deu um corte ali. O Pelézinho dele. Vamos ver, Rafa. Proif. Ai, mano. Era lá para o Zola essa bola, mano. Lá na frente. Deu boa, 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 boa para correr. Meu Deus do céu. Quase eu vou contra. O time do cara está marcando muito. Não consigo achar espaço nem pela ponta. Se liga lá, ó. Nem pelo meio, mano. Tocar muito bem a bola. Oh, Garnasch. E Pelé. Nossa, Pelézinho. Pelézinho, Pelézão. Sempre ele, hein. Pegou o momento certo ali e engatou de primeira, cara. O time dele está com uma tática que eu acho que é muito efetiva contra a gente. Porque está marcando bem o campo inteiro. Não tem, tipo, a ponta livre. O meio está marcado. A gente conseguiu sair na frente. Cuidado. Nossa senhora. Quase comando. Boa jogada. Pelé, Pelé, Pelé. Dois. Dois. Mano. O Pelé está destruindo. O melhor Pelé do jogo até o momento, né. Cartinha 96. Acredito que ele vai ganhar ainda outras cartinhas melhores. Mas esse Pelé já é embaçadíssimo. Imagina se tivesse saído um icon-tot do Pelé, né. Seria 97, acredito eu, né. Ou aí ia meter o 98. Sei lá. De novo a gente consegue achar um espacinho aqui. Ficou bola. Ué, Pelé desligou, mano. Caramba, era o terceiro gol ali. Ah, velho, me atrapalhou demais. Aí, ó. O meu goleiro... O que aconteceu com o meu goleiro agora? O goleiro estava fazendo o que ali, filho? Mano, primeiro é que a gente chegou bem com o Pelé. E aí o Pelé desligou. Desligou, mano. Essas coisas estão acontecendo no IFC, gente. Não é a primeira vez que acontece comigo, não. E agora o meu goleiro estava dormindo ali na frente da área. Sei lá. Estava viajando, pensando no que ele ia comer depois do jogo. Olha, tomado. Tomado. Já empatou. Não deu tempo de ser feliz, não. Tocou fácil. A zaga está muito perdida. Dois a dois. Sério que a gente vai tomar outro gol assim? Quase. Olha o Pelé, ó. Ai, não. Não pode perder, velho. Fez tudo direitinho. Nossa, muito forte. Ô, Zola. Jogou sozinho agora, hein. Jogou sozinho. Três a dois. Gol meio inacreditável. O cara também deve estar nervoso. O cara deve estar pistola, porque esse gol foi ridículo na real. O goleiro ficou parado ali, mano. Não foi estranho. Cuidado, time. Tá ali no meio. Chuteu o boto. Putecheque. Tava parado na frente dele. Tipo, não tinha muito o que ele fazer, a não ser chutar. Ai, meu Deus. O que foi isso? E aí? O ganache é bom, mano. Essa cartinha dele é boa. Corre demais. Pelé. O time vai descendo. Carrever do ataque. Bola cruzada. Pelé. 4 a 2. Abrimos 2 de novo. Agora o Pelé não perdoou no ângulo, mano. No ângulo. Sem chance. Pelé de novo. Quase mais uma. Bora, minha zagueira. Faz o gol pra gente. Toma. Toma. A zagueira meteu de bike. Que isso, velho. Que golaço. 5 a 2. Abrimos mais um. Fala dela. Nossa grande zagueira. Tem que cuidar ainda, tá? Olha isso. Olha isso. Só faltava, né, time? Correu. Ganhou todo mundo fácil na velocidade. O Sérgio Ramos ali podia ter pegou a bola. Não deu pro Peter Jack. 5 a 3. 5 a 3. Aí, ó. Deu espaço. Zola. Zola. Que faz, mano? Ia ser um baita golaço. Sérgio Ramos comeu. Solta a marcazão. Pra fazer. Ah, não. 5 a 4 já. Dois ataques ele vai lá e diminui toda a nossa diferença, mano. E FC, às vezes... Ah. Fife, UFC. É de doer. É, Vilani. Não tem margem pra ir com essa altura do jogo. Toif. Uh. O time trabalhou bem demais. Só tapinha. Toque aqui. Toque lá. Tic-tac. E aí, o Cruyff guarda. 6 a 4 com a cara elástica gigantesca. Tá tão brunhando. Tem que cuidar. Falta 5 minutinhos. Às vezes 5 minutinhos é traiçoeiro demais. Cara, o Sérgio Ramos tá muito mal na partida. Que isso. Meu Deus do céu. Que show de horror. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Ó o Pelé mais um, então. Ai, quase mais um do Pelé. Eu quis inventar. Temos. Pelézinho junto com vários Tote Icons. E o Tote, que foi a Zagueirona, que meteu um gol de bike. Deu muito certo. Ele meteu 3 gols. 3 gols do Pelé. Tirou nota máxima. Não só 3 gols, tá? 3 gols e 3 assistências. E o time fez quantos? Fez 6. Ele participou de todos os gols. Simplesmente Pelé. Poderia ser um Pelé Icon Tote? Poderia. Mas esse tá muito bom. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau.